A fúria de um tsunami, o desconforto de uma montanha russa, pegue a turbulência de um voo indesejável e multiplique por infinitas doses de pressão, mande abrir a cancela, posicione o assento e finalmente decole. A borda de sua máquina o piloto não tem freio nem botão de ejetar. Não há torre de controle para ordenar a direção e nem o rumo a tomar. O trajeto não permite erro. A longa viagem de oito segundos não exige passaporte, mas requer habilidade, espírito forte, psicológico potente, focado e doses intermináveis de coragem. É nessa hora que você descobre quem é comum e quem é Rosetta. Equipe Rosetta. Aqui, o Brasil para e a Rosetta pega.